Sim! Descontos progressivos? Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Rã. Venha para a concessionária, sim, mais próxima de você. Nativa FM. Manhã Nativa. Oferecimento. Totaline, a solução perfeita para a climatização do seu ambiente. Grupo Germânica, o melhor negócio em carros novos e seminovos. Acesse grupogermânica.com.br e confira. E ProAuto, proteção para o seu carro, tranquilidade para você. Acesse proauto.org.br e saiba mais. Oi, Nativa, bom dia! O dia já nasceu, então vamos começar sorrindo. Manhã Nativa. Cadê aquele sorrisão da sexta-feira, hein? Tá no ar o Manhã Nativa, bom dia, bom dia, bom dia! Como é bom ter a sua companhia, sua alegria faz o dia melhor. Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou a Bebê, muito prazer junto com a Nat. Oiê, bom dia! E bora com a gente até as 11. Bora! Nativa! Ah, só a Nativa quer tudo e muito mais. Bom dia, bom dia, meu povo! Cheguemos, hein, gente? Cestou? Cestou, tudo certo. Ah, graças a Deus, né? Essa semana passou tão rápido, na verdade. É, acho que é porque a gente começou a trabalhar na quarta-feira. Só que ontem, eu tava achando que ontem era terça-feira ainda. Não, eu tô perdidaça. Ai, nossa, hoje ainda é terça, né? Até perguntei pro pessoal, hoje tem gravação de não sei o quê, que geralmente tem de terça, ele gente, mas hoje é quinta. Falei, ah, graças a Deus, que bom. É bom não esperar a sexta-feira também. É. Você se surpreende. É. É, é isso. Mas, é sexta-feira sim, viu? Eu acho que toda semana poderia ser, né? Sexta-feira. A gente trabalha três a quatro dias. Gostei. Que é mais nada pra vida também, né? Eita, nós! Bom dia pra você, oito e um na Nativa. Quero te convidar a passar essas três horinhas aqui junto com a gente. Tem música boa pra gente curtir, tem mensagem para um dia melhor. Vamos fofocar bastante também. Vamos, gente, a Val Marchiori, sabe, aquela, ela é socialite, né? Sim. Riquíssima. Ironizou a audiência da Jojo, a ausência da Jojo numa audiência que elas tiveram que participar, que é um babado já antigo das duas. Aí eu vou contar os detalhes pra vocês. Vamos falar também das traições de Piquet, Shakira. Todo mundo conhece Shakira, então é por isso que eu vou trazer, porque ela fez uma nova música. Ah, é? Sim. Muito bom, muito bom. Eu vou trazer todos os detalhes. E a gente também vai atualizar o caso do filho caçula do Zé Vaqueiro, que pra quem não lembra, ele nasceu com uma condição rara, né? E agora a esposa dele deu uma atualizada no estado de saúde e as coisas são boas, são boas notícias que eu vou trazer pra vocês. Mas não é agora não, só já já. Tem o cofre da Nativa também. Deixa eu abrir aqui. Eu sempre lembro na hora que eu... Já começar pedindo perdão pela minha voz anasalada, que hoje tá mais que todos os dias. Tá perdoado. Agora eu estou bem, 100%. Vamos te dar o sábado e domingo pra descansar. Tô parecendo o Patolino falando. Eu adoro o Patolino. Eu adoro o Patolino. O Patolino. Vocês vão me dar o sábado e o domingo pra descansar? Sábado e domingo pra descansar. Como vocês são bonzinhos. Tá bom? Meus dias de folga. Que bom. Que bom, né? Muito bom não trabalhar no dia de folga. Meu Deus do céu. Bom, aqui ó. Hoje, como é sexta-feira, tem aquele esquema, né? Ah, sim. De cofre em dobro da Nativa. Putz, é verdade. Tinha esquecido disso já. Ontem a gente acumulou pra tarde... Certo. ...200 reais. A gente tinha 100, pra tarde foi 200. Tá. Que vai de 100 em 100. Certo. Quando chega na sexta-feira, a gente dobra. Ao invés de acumular 100, a gente acumula 200. Aham. Então, se tinha 200... 200! A Maria Solange não atendeu o telefone. Tá. Se tinha 200, a gente acumulou mais 200 porque foi pra sexta-feira, que é o cofre em dobro. Aham. Nós temos 400 reais no cofre da Nativa hoje. Perfeito. 400 reais no cofre da Nativa. Então, fica ligadinho, já prepara caneta e papel que daqui a pouquinho eu vou passar a combinação pra você. Combinadíssimo. Deixa eu mandar um beijo aqui pro Rodrigo. Rodrigo de Bragança Paulista. Oi, Rodrigo. Nós da Construção Civil do Portal Bragança. Bragança Valpassos. Olha que legal. Ah, você pode deixar um abraço aí, ó, pra todo mundo. Muito legal. Beijo pra vocês, viu? Beijo, viu? Janete de Olambra. Paola aqui de Campinas. Em Hortolândia, a Márcia também tá por lá. A Sol de Jaguariúna. Soraya de Hortolândia também. Fabiana de Americana. Eliane de Hortolândia. Nossa, tem uma turma de Hortolândia. Muita gente já de Hortolândia. Almira aqui de Campinas mesmo. Deixa eu ver. Liga pra mim, quem é você? Ah, o Daniel. O Daniel de Santa Bárbara. A Bruna de Valinhos. Dinheiro todo mundo quer, né? Todo mundo. Coisa boa demais. A Valcy, lá da Suíça. Nossa. Que chique. Coisa chique no Hortolândia. Eliézio também. Deixa eu ver o Eliézio. Ele é do Campo Belo 2. Tem uma turma aqui, ó. Maravilhosa junto com a gente. Muito obrigada pelo carinho. Cabriúva. Aguaí. Turma aqui do Padranchieta. Morungaba. Itatiba. Itatiba sempre tá com a gente também. Tudo isso. Bom demais. Vou trazer um assunto interessante pra gente papiar aqui hoje. Você vai mandar sua mensagem de voz. Quero ver todo mundo participando, hein? E o nosso assunto de hoje é o seguinte. Vamos falar de dinheiro. Dinheiro não é um problema, né? Dinheiro é a solução. Sim. Sempre a solução e a gente tá bem precisando. É o seguinte. Teve uma mulher que ela rompeu relações com a família dela depois que ela ganhou na loteria. Ah, meu Deus. Ela ganhou um valor de 920 milhões de reais. Caramba. Nossa moeda. Muito bem pra ela. Uma escocesa. Nossa. Gillian Bayford. Parabéns pra Gillian. É. Gillian. Ela ganhou aproximadamente 920 milhões de reais na loteria. Porém, a nova riqueza resultou num distanciamento da sua família. E eu vou te explicar por quê. Porque ela contou. Conversei com ela. Mentira. É louco. Ela disse que o dinheiro, né? É compartilhado. Porque toda vez que você fala assim, vou ganhar, eu quero dividir com a família. Eu vou ajudar não sei quem. Não sei o que lá, tal. Enfim. Ela falou que o dinheiro compartilhado com os familiares os tornou gananciosos. Eles ficaram... É. Os familiares. É. E aí, como consequência, ela cortou relações. Ela ganhou, né? Na... É... Depois que ela ganhou, foi em agosto de 2012. Ela estava junto com o marido, né? Até então. Enfim. Apesar dessa fortuna conquistada, né? Os efeitos adversos não demoraram a chegar. Até porque ela se divorciou 15 meses depois do companheiro. Devido a desentendimentos na gestão do prêmio. Não. Vamos fazer isso? Não. Vou fazer aquilo. É normal, né? Eu acho que toda a família acontece. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. Em seguida, ela disse o seguinte. Surgiram as complicações com a família. Ela falou assim que ela separou 120 milhões no total pra dividir ali com a família. E deixou todo mundo bem. Poxa, 120 milhões. Né? E ela falou assim que o dinheiro nunca era bastante. Que provocou uma mudança de comportamento dos parentes. Nossa. É. Ela falou o seguinte. Eles se esqueceram do lugar de onde vieram. Eles estão esfregando na cara das pessoas. Mostrando o seu dinheiro. Isso que eu considero muito desagradável. Ela falou assim. O meu pai. Pra você ter uma ideia. O meu pai e meu irmão abriram um negócio atrás do outro. E depois fechavam todos. Eu salvei de todas as dívidas. Coitada. Ela falou assim. Ah, tem bastante dinheiro mesmo? Vamos, Mani. Abraçando o mundo. Desse jeito. Ela falou assim. Mesmo assim. Nenhum dos dois, né? Que ela ficava salvando o tempo todo. Mostravam gratidão. E ainda conforme ela. O irmão nem convidou ela pro casamento. Gente. Foi por quê? Coitada. O pai faleceu em 2021. E até então. Antes de falecer. Ele tentava de todas as formas. Tomar o patrimônio dela. Meu Deus. Ah, você é triste. Nossa, que família é essa? Cristo Senhor. É triste. Perturbador. Perturbador mesmo. O dinheiro deveria deixar todo mundo feliz. Mas isso se tornou exigentes e gananciosos. E não foi nem por ela, né? Não. Foi pela família que... Sei lá. Que coisa, não. Loucura, né? Pra que inimigo se você tem uma família dessa? Pois é. Aí, eu fico pensando. 920 milhões. Aí você vai lá e dá 120 milhões. Distribui lá. Família não deve ser a família grande. É pouquinho até, né? Ah, eu falo assim. Nossa, só isso? Porque você fica ganancioso. Ai, tem que dar não sei quanto. Mas família assim... Ai, será que todo mundo... Toda família fica assim? Eu acho que se eu ganhasse na Mega. E eu desse um milhãozinho só pra cada irmão. Eles iriam reclamar ainda. Ô louco, gente. Gente, você nem tem obrigação de dar e ainda tá dando. Pois é. É, que coisa. Coitada da moça. Coitada dela. Fiquei com dó também. Olha, esse é um problema que eu gostaria de enfrentar, viu? Ah, eu também. Que difícil esse problema, meu Deus. Não deve ser fácil. Ela ainda foi boa dividir, né, Dayana? Não deve ser fácil. Não. Você ganhar na loteria e... Enfim. Mas é um problema que eu gostaria bem de resolver. É. Só pra saber se eu dou conta, como é que vai ser. Só pra saber, viu? Só pra saber. Viu, Deus? Já tô preparada. Se quiser, tô pronta já, né? Exatamente. O que você acha disso daqui, hein? Do relato dessa mulher? Que ela cortou os laços familiares. Hum... O povo ficou estranho. O comportamento da família... Comportamento stranger. É... Ficou bem diferente com ela. Coitada. É raro, mas acontece bastante, né? Dezenove, nove, nove, oito, meia, meia, oito, nove, três, zero. Você, no lugar dela, você faria o mesmo? Eu acho que eu nem ficaria muito próxima. Eu também não. Nossa, se o meu irmão não me convidasse, depois de eu ter ajudado pro próprio casamento... Ai, eu ia ficar muito chateada. Eu também. Eu ia ficar muito triste com toda essa situação. Porque é família, né? É. Família é um negócio que você nunca imagina que vai fazer um negócio desse com você. Você imagina um amigo, você imagina um colega. Eu acho que é bom, você ganha na loteria, você já deixa bem claro. É. Eu ganhei. Dinheiro é meu. Entendeu? Eu joguei, eu ganhei. Ajudo se eu quiser. Exatamente. Facilita, se você já deixar claras as coisas, né? Dezenove, nove, nove, oito, meia, meia, oito, nove, três, zero. O que tem de presente, Nath? Hoje nós temos quatro ingressos pro Chapéu Brasil Especial. Aquele show que vai rolar. Iguinho, Lulinha, Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes, Artur e Alancid. Vai ser uma noite especial. Então manda a sua mensagem de voz. Dezenove. 998-66-89... 998-66-89... ... ... ... ... Obrigado.